Levantei, aqui ela tem uma trava, vou falar para vocês como é que funciona, ah eu quero usar o LED, vou ligar ele aqui, eu quero usar ele assim, você vai usar, ah eu quero usar ele para baixo, pronto, você também vai usar, então aqui essa trava aqui, você pode usar aqui no ângulo mais ou menos desejado por você, tá joia? Então fica essa primeira dica aí, vamos para retirada do LED, vamos lá, só para retirar ele, vou tirar aqui para vocês verem, vamos lá, vou retirar aqui, vamos lá, vou tirar aqui, aqui eu vou travar, ele não está caindo, olha lá, travei, não vai cair mais, aqui é fácil, colocou aqui, estragou, fez isso, prova, para colocar, lembrando mais uma vez, ele vem com pinozinho aqui, esse vídeo, que eu mostrei no início da gravação, ele vem aqui, você colocar aqui, retira, e só colocar o seu tripé aqui, colocou ele, fixou, vem aqui na trava e trava ele, pronto, está pronto para você usar o seu tripé, tá bom? Então vamos falar mais uma dica aqui, mais para perto, aqui é onde você vai controlar a luminosidade, vai controlar os seus LED, branco, mais forte, mais fraco, temperatura alta, temperatura baixa, então aqui é onde você vai, e aqui é o fixador, olha aqui, olha lá, do lado da câmera, e vou falar para vocês como é, vou baixar um pouco, vou utilizar esse tripé aqui, vou desligar o LED, como utilizar ele, esse tripé aqui, tirando ele daqui, primeiro você retira ele, olha, retira, mas assim, ah, eu quero usar ele mais para baixo, você vem aqui, olha, faz isso, olha, está vendo? Entrou, entrou ele, chega aqui no seu pino, e começa a girar ele, começa a colocar ele aqui, olha, da forma que você achou melhor, olha, posicionou, você pode também, olha, girar ele da forma que você quer, olha, posiciona ele da forma que você achar melhor, posicionou, aqui não se preocupe, porque aqui você vai girar conforme, pode ter uma trava assim, olha, conforme você queira, vai deixar o seu celular, sua câmera, eu estou com a câmera, vou falar para vocês como é que funciona, isso aqui é só um exemplo, vou colocar uma câmera aqui, vou fixar ela, vamos ver como é que ela vai ficar, pronto, então, eu vou criar essa câmera assim, está bom para mim, está, ah, eu não quero ela assim, então eu vou criar ela mais em pé, então você vai fixar ela mais em pé, perceba, ah, eu quero ela mais deitada, você vai fixar ela mais deitada, ah, eu quero ela mais de lado, você vai colocar ela de lado, então lembrando pessoal, vocês tem várias formas de você estar utilizando esse produto aqui nesses, é como ser anel de leque, tá bom, então, fica essa dica aí, ó, vou dar mais uma, outras dicas aqui para vocês, como é que ele funciona, vamos lá, lembrando aqui, ó, vou trazer ele aqui mais perto para vocês, vou baixar mais ele também, para vocês, dar umas outras dicas aí para vocês, como é que ele funciona, então, lembrando que ele vem aqui com a fonte 12V, ó, dos voos 3000A, aqui é o USB dele, ó, 5V, 2000A, para que serve esse USB? Esse USB é para você carregar o seu celular enquanto você está fazendo sua gravação, está fazendo sua foto, então, você vai colocar o USB aqui, vai colocar a ponta no seu celular e fixar, então, enquanto você está filmando, fazer a sua gravação, você está carregando o seu celular, então, muita gente tem dúvida para que serve esse USB, não é para carregar, o LED, tá bom, então, é para você carregar o seu celular, tá bom, então, serve como uma tomada para celular, então, vou dar mais outras dicas aqui para você dar claridade para você ver como é que funciona, vamos lá, ó, aqui eu pincei, ó, então, eu coloquei do meu jeito, aí eu coloquei assim, não quero ir mais para frente, prova, você vai colocar, você vai fazer da forma que você tem, pensa, tem o que quer, vou dar uma boa claridade aqui para vocês dar uma olhada como é que funciona esse produto, tá bom, então, falei para vocês, olha lá, está no tripé, tripé acompanha esse produto, só não acompanha a câmera que eu também estou fazendo aqui, só para vocês aqui ver, olha aí, como esse LED é bacana, certo, não está aqui, onde eu estou fazendo aqui, está um pouco, não está muito claro, tudo mais, no CD dá para fazer um pouco a filmagem, então, é isso aí, ó, espero que vocês tenham gostado, aí, desse vídeo, entendeu, abaixo desse vídeo, aí, tem o link desse produto, abaixo do link desse produto, tem o link da nossa loja, entra lá, dá uma olhada, tem uma bastante variedade, aí, para você, aí, fazer sua compra, aí, bacana, se inscreve no canal para você receber mais atualizações e vídeos novos, estamos sempre postando as novidades, aí, do mercado, tá bom, valeu, obrigado, até a próxima.